Recebemos essa máquina aqui, é o HP Pavilion 14, eu vou deixar a descrição completa desse modelinho aqui na descrição desse vídeo, porque se você tiver um equipamento igual ou parecido, esse vídeo vai te ajudar. Então dito isso, o que a gente vai aprender nesse vídeo? É um vídeo um pouquinho mais rápido, é uns drops de quinta-feira que a gente tá trazendo um conteúdo rápido pra você. Basicamente, a gente vai fazer a troca do teclado desse equipamento aqui. Como vocês estão vendo, o teclado dessa máquina estava danificado. Algumas teclas praticamente apertavam sozinha e isso, pra quem conhece um pouco de tecnologia, deixa a máquina lenta. Então, vamos assistir um vídeo comigo, vamos aprender junto como fazer a troca do teclado do HP Pavilion 14. Bora pro vídeo! Eu recebi essa máquina aqui da minha cliente Carol e, infelizmente, algumas teclas aqui pararam de funcionar. E qual é a solução? Lógico, é trocar todo esse teclado. Esse teclado em si, da HP, ele não é difícil de ser trocado. A única coisa que você precisa fazer é comprar o teclado do modelo certo, pra na hora de você fazer a troca, você não ter nenhuma surpresa. Eu queria mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Aqui, na parte de baixo dele, a gente tem aqui no emblema, no chassi aqui de plástico, aqui um parafuso indicando que fixa o teclado, na parte de cima, e outro próximo do meio do equipamento. E é esses dois parafusos que vai nos dar acesso a remover todo esse teclado aqui. Pra remover esse teclado, você pode utilizar uma palheta, semelhante a essas de tocar violão. Você vai fazer isso aqui e ele praticamente vai sair. Ou você pode utilizar também uma espátula de plástico. Mas primeiro, vamos tirar os dois parafusos e começar a remover o teclado antigo e colocar o teclado novo. Mas um detalhe importante, o que você tem que fazer primeiro, como você já sabe, e já acompanha o conteúdo da DR Sistemas, é remover a bateria. Então, pra remover a bateria, é bem simples. Eu tenho aqui o chaveamento da bateria, vou colocar ela pro lado direito. E esse daqui, vou colocar ele aqui pra sacar a bateria. Olha só. E a bateria já vai sair de uma maneira bem simples. E eu vou deixar ela do lado por enquanto. Depois de ter removido a bateria, eu já vou fazer o quê? Tirar esses dois parafusos aqui. O de cima, que vocês estão vendo aqui, e o que está mais próximo do meio do notebook. Vou remover o primeiro parafuso. Se você tiver uma chave que tem uma ponta com imã, é utilizar ela, porque esse parafuso é bem grande. Olha só o tamanho do parafuso. Eu vou colocar aqui no nosso gabarito. Vou pegar aqui o outro parafuso. Olha só. Os dois têm o mesmo tamanho, então você não vai se confundir na hora de tirar esses dois parafusos. Olha só. Depois que eu removi os dois parafusos, praticamente 80% do serviço feito. Agora, eu vou levantar a tela e eu vou fazer o quê? Vou puxar o meu teclado para cima e aí a gente vai desconectar o cabo flat do teclado. Então, eu vou colocar a câmera um pouquinho mais para cima para vocês acompanharem comigo. Então, eu já coloquei aqui para cima para vocês verem e ter um pouquinho mais de imersão nesse tutorial. Basicamente, o que eu fiz? Eu já tirei aqui, eu levantei com a mão mesmo, também com o auxílio dessa espátula de plástico. Eu passei aqui nessas laterais para tirar a pressão para a gente remover esse teclado. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou levantar ele. Aqui na parte de baixo tem uns dentinhos que você tem que jogar um pouco para a direita e um pouco para a esquerda. Então, eu joguei para cá, joguei para cá. Olha só, os dentinhos aí, esses dentinhos aqui servem para prender o teclado na base de alumínio que tem nesse equipamento aqui HP. Aí, uma vez que eu fiz isso, eu posso virar ele aqui. Nessa posição está ok e aí você pode levantar essa presilha com a mão mesmo. Levantei a presilha, eu vou pegar o cabo flat e vou tirar ele. E olha só, já sacamos aqui todo o teclado. Agora, eu vou pegar o teclado novo e a gente vai fazer a instalação junto em tempo real. Deixa eu tirar ele aqui do plástico e eu vou mostrar para vocês aqui. Bem bonito, né? Teclado novo também, né pessoal? Olha só, os dentinhos também. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha um modelo igual esse aqui, você vai comprar e vai fazer a troca da maneira correta. Ou também, se você não souber comprar o modelo, você vai chamar no WhatsApp e a gente vai te ajudar. E aí, primeiro, o que eu vou fazer? Vou pegar o nosso cabo flat e vou encaixar ele até o final aqui. Você tem que prestar atenção no delimitador. Eu vou encaixar ele até o final aqui, na nossa basezinha aqui. Olha só. Encaixei até o final, você pode ver que tem que estar rente ali. Vou jogar ele para cá. Joguei ele para cá, agora eu vou levantar ele com calma e vou fazer o que? Fixar ele no aparelho. Olha só, que interessante. Eu vou pressionar a parte de cima. Não preciso colocar tanta pressão, porque depois ele vai ficar mais firme com os parafusos. Olha só, vou prender nas laterais aqui e aí eu vou encaixando ele, tá? Esse é o resultado final, depois que a gente fez o quê? Encaixou todo o teclado. Você pode ver que ele tem que ficar bem rente ao chassi do equipamento. Com o passar do tempo, ele vai ficar ainda mais rente, de acordo com o que o nosso usuário estiver utilizando a máquina. Mas você pode ver aí, ele automaticamente, os dentinhos que ficam aqui, nessas posições, encaixa certinho o teclado depois que você colocou ele e desceu ele. Agora, depois que eu já coloquei também os dois parafusos que prendem aqui, tanto o do meio como o da parte de cima, é só devolver a bateria e ligar o equipamento e deixar o teclado em teste. Lembrando, você tem que se atentar aí na hora de fazer essa instalação para você não fazer ele com a bateria do equipamento ligada. Agora eu vou tartar o equipamento e a gente vai fazer os testes, deixando ele rodar em alguns programas aí que utilizam o teclado. E também a gente vai testar com alguns arquivos do Word e demais softwares. E eu já agradeço você que conseguiu fazer esse tutorial, que acompanhou esse conteúdo até o final. Já peço para que você clique aqui, deixe o seu like, segue também a DR Sistemas no Instagram. Vai estar passando um card aqui em cima para você acompanhar no Instagram. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui nos comentários a hashtag HP para a gente interagir com vocês. E também, se você quiser mandar sua sugestão de conteúdo, o e-mail da DR Sistemas vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então você pode sugerir um upgrade de computador, notebook, Mac ou alguma coisa na parte de tecnologia para a gente trazer em primeira mão para você. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Não perca os nossos conteúdos de terça e quinta. Toda terça e quinta tem vídeo novo no canal para ajudar você na parte de tecnologia. E é de maneira totalmente gratuita. Mas, para você que quer dar mais um passo, a gente te convida a entrar no Método Sofia, que é a nossa mentoria e o curso para você aprender a montar o seu computador gamer, a fazer manutenção em Macbook e também manutenção em notebook Windows. O link da mentoria e dos cursos está aqui na descrição também.